E como tudo que se inicia, uma hora acaba, mas o projeto, mas a atividade física tem que continuar pra sua vida. Eu recebo aqui Arthur Cavalheiro, gerente da Academia Sesc Camilo Boni, e também William Canezac, grande, grande William, instrutor de esportes da Academia Sesc, e vão falar sobre o encerramento e a conclusão do projeto Verão, um projeto desafiador, conquistador, e que nos deu muito orgulho de ver a evolução e a entrega de todos os participantes. Sejam bem-vindos aqui, grande William, William, já tá... William não, Arthur, tá ficando doido, Arthur. Tá trocando já, tá trocando já. Já tô trocando, mas tô precisando praticar mais atividade física. Tô com saudade de você. William e Arthur, meu pai tá direto lá, né? Tá lá. Tá lá, praticando atividade física. Arthur, fala pra gente como é que tem sido a evolução dos participantes no que você refere ao projeto Verão, com todo o apoio, né, do Sesc, também, da Magras, é claro, mas falando mais em relação ao Sesc. Hoje, assim, o projeto Verão, ele veio com uma grande novidade, né? Eu vou passar algumas informações bacanas aqui, né, que depois a gente vai discorrer durante o prazo. Sim. Dos participantes, né, uma informação muito importante. Alguns, algum deles, 15 dias de treino, outros 27, outros 23, outros 13 dias, 2 dias e 10 dias. Tá, de todos esses 2 dias? De todos eles, tá? Dos participantes, essa é a relação de dias treinados por cada um. Não vou falar quem que é, porque ainda é novidade, a gente vai fazer a reavaliação agora final pra gente ter o dado mais concreto, tá? Sim. Mas como você mesmo disse, assim, foi uma sensação de muita emoção. Eles puderam participar de treino de musculação, fizeram aula de cross. Outros alunos se identificaram com crossfit, então já partiram pra essa tribo. Outros gostaram mais das aulas coletivas. Então, assim, é um mix de muita coisa que aconteceu durante esse tempo, tá? O que que é mais importante? Que cada um foi no seu ritmo, na sua essência e na sua possibilidade, né? Então, assim, talvez é o que vale ressaltar. Eu tenho um aluno aqui que treinou 27 dias, o outro treinou 2, tá? Não que o resultado dele seja ruim. Porque quem treinou 27 dias, a condição física dele tá melhor. Sim. Porém, o cara que ele treinou menos dias, ele pode ter optado por uma alimentação mais saudável. Ou seja, ele diminuiu gordura, porém não teve um crescimento de massa magra muito forte. Massa magra, que é muito importante. Então, esse é o ponto de equilíbrio que a gente mostra quando a gente faz a bioimpedância do aluno, que ele participa do projeto, dos nossos alunos também. Então, esse é o importante do rolê, que a gente fala, cara, essa é a essência da nossa atividade, né? Fora isso que você falou, você vai e faz amizade, você faz amizade, você cria tribos, você cria amigos. É uma grande comunidade que se cria ali dentro. Sem dúvida, né? A importância de praticar atividade física, de se socializar, a verdade, né? Sim. Fazer novos amigos. Perfeito. Fala das modalidades pra gente. Maravilha. Hoje o Camilo Bolli, centralizado, né? Nós em Campo Grande, ofertamos a pacote academia, tem a musculação, nós temos o crossfit, nós temos a natação. Porém, a natação, a demanda é muito grande, então a gente não tem mais vagas disponíveis. Só vale ressaltar aqui, porque todo mundo vai lá e vê a piscina. Então, poxa, a galera é essa piscina. Infelizmente, estão esgotadas nossas vagas, né? E então a gente vai repondo conforme vai acontecendo as evasões. Importantíssimo, temos muitas atividades infantis, tá? Nós temos ali o judô, nós temos a ginástica ritmo, nós temos o funcional team, nós temos a nova modalidade de jiu-jitsu também. Então, essas modalidades todas estão com vagas abertas no SESC. Sim. E o CrossESC, o CrossESC hoje é um dos maiores boxes do Campo Grande também, injetamos mais uma grana em equipamentos, tanto na academia como no boxe. Então, assim, a estrutura, ela está fantástica, tá? Temos facilidades, hoje você tem o restaurante, né? O Saboriarte, ele está do lado também. Então, facilita muito a sua logística de você treinar, alimentar e vai trabalhar. Ah, você tem o vestiário, tomar banho. Arthur, mas é muito corrido na hora do almoço. Na frente da unidade nós temos o estacionamento que é parceria do gente, a gente paga por duas horas para você treinar. Então, assim, é pensando no seu conforto. Inclusive, Arthur, é até bom falar, gente, é do outro lado da Fonsos Pena, do lado daquele prédio ali, em Paris Center, ali tem um estacionamento que tem um convênio em parceria com o SESC para você ter toda a comunidade possível. Agora, a estrutura, a gente consegue mostrar, você sabe que as imagens mostram um pouco do que é. Você precisa ir lá para conhecer, que é maravilhoso falar a meninada treinando e praticando as modalidades. Fernando William, fala para a gente dos benefícios da prática da atividade física nesse conglomerado de atividades que o SESC proporciona. Então, como o Arthur falou... Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. A gente oferece várias modalidades de acordo com o seu perfil, que você mais se identifica. E, assim, a atividade física, ela é muito mais do que só a nossa parte estética. A gente tem que olhar ela como a saúde do nosso corpo, a saúde da nossa mente. E dentro disso, possui vários benefícios. Reduzir o nível de estresse, uma melhora na qualidade do seu sono, uma maior disposição no seu dia, prevenção de doenças como parte de diabetes, colesterol, que às vezes fica muito alto devido à sua alimentação. Então, tudo isso aí impacta a nossa qualidade de vida. Até alguns transtornos mentais, como ansiedade, depressão. São doenças, assim, que estão muito aforadas ultimamente por causa da nossa correria do dia a dia. E, assim, a gente tem as nossas modalidades. Mas, hoje em dia, galera, basta você fazer uma caminhada perto da sua casa, buscar qualquer coisa que você se identifique. Mas procure se movimentar. Movimentar é vida, galera. Verdade. Agora, professor, fala pra gente do seguinte. Nós estávamos comentando agora com o Arthur, da incidência. Uns malharam, foram 23 vezes, outros 15. Qual que é o número agradável, legal, que você entende como professor, que a pessoa vai ter o benefício? Olha, o que eu entendo, assim, como pra você ter um resultado legal? Duas, três, pelo menos quatro vezes ali, galera, pra você tá conseguindo ter um ritmo. Porque se você começa aí uma, duas vezes, na semana seguinte já é uma vez só, daqui um pouco outras coisas viram prioridades. Então, primeira coisa, a sua saúde. Sem a sua saúde, você não faz nada. Então, eu acho que essa tem que ser o essencial. Você colocar na sua rotina que a sua atividade física, ela é importante. Ela é essencial ter na sua rotina. É, criar rotina, endorfina no organismo. A pessoa se apaixona pela atividade física, pelo benefício que ela dá, já de momento. Você faz atividade física, quando você toma um banho, você já é outra pessoa. Sim, sim. É uma sensação de bem-estar. De bem-estar. Liberação de vários hormônios. Olha aí, que maravilha. Já, já a gente volta pra falar mais disso aí. Voltando. Grande Arthur. E aí, Arthur, João. Grande William. Fala pra gente agora o que tem sido pro Sesc esse projeto Verão também. Como é que vocês entendem, cara? Foi top, tá legal. Importante pra empresa também mostrar isso aí. Eu acho que assim, desde a princípio, já parabenizar a TV, as empresas que estão envolvidas. E principalmente os participantes, cara. Eu acho que assim, se não tiver a dedicação deles também, a gente não consegue rodar. Por mais que seja um projeto pequeno, eu acho que vai ser a virada de chave pra muitos deles. De conseguir mostrar, conseguir mostrar, falar, cara, temos uma estrutura acessível. Temos parceiros incríveis que conseguem fazer também. Ele é um projeto que tem tudo a ver com o nosso mote de negócio. Então, assim, todas as vezes que fala Arthur, vamos fazer uma campanha pra gente mostrar o benefício da atividade física e proporciona qualidade de vida, cara, estaremos dentro, entendeu? Pode ser um projeto mais audacioso, pode ser um projeto mais íntegro, ou seja, a gente vai ter sempre esse pensamento de conseguir transformar. Se a gente conseguir transformar 1%, 2%, 3% dessa comunidade que se treina, eu acho que a gente cumpriu o nosso papel como instituição promotora da qualidade de vida. Isso é muito bom. E o Projeto Verão se tornou um projeto da casa. Nós teremos a segunda temporada do Projeto Verão em 2024 também. E é o case, né? E é o case, que assim, o primeiro a gente lapidou muita coisa, preparou muita coisa, mas, cara, a gente pode melhorar muito ainda. Então, assim, já temos várias, diversas ideias, temos outras propostas também. Então, acho que dá pra gente fazer uma segunda edição aí um pouco mais robusta, um pouco mais interativa, pra gente conseguir alcançar ainda mais o público pra prática de atividade física. Transformar a vida das pessoas. Claro, as pessoas que estão participando do projeto, mas mais do que isso, através do exemplo, fazer com que outras pessoas que acompanham a programação do TV garantiem pra pratiquem também atividade física. Professor, qual que é a modalidade que você mais gosta? Agora, você perdeu, hein, cara? Olha... Tirando a musculação. Tem uma do coração, já tá fácil. Agora, eu assisti. Essa é batida, né? Todo mundo já faz, mas tem muita coisa nova que tá surgindo aí, né? Sim, assim, cara, o crossfit pra mim é uma modalidade que eu tenho me identificado muito. Verdade. Muito, lógico, não deixando a musculação de lado, né? Mas o crossfit eu tenho me identificado bastante. Quais são os benefícios do crossfit? Olha, no crossfit você consegue trabalhar todas as suas condições em questão de agilidade, velocidade, explosão, principalmente pra quem é atleta também, quer trabalhar seu condicionamento físico, mas não só o atleta. Desde aquela pessoa que nunca praticou atividade física, porque lá a gente faz um treino mais adaptado, a gente vai progredindo aos poucos, tudo dentro do seu limite. A gente não passa nada assim além do que você possa fazer. É porque a atividade física do crossfit, o que pode estar errado, ela respeita exatamente o peso do corpo da pessoa. Então, ela faz uma atividade dentro daquilo que ela suporta já, né? Sim, sim. E assim, dentro disso, nossos treinos diários, a gente engloba desde o iniciante, o intermediário, o avançado. Então, cara, é o que eu falo pra todo mundo, vem com a gente e fica tranquilo, você vai conseguir fazer o seu treino lá. Legal, gente. Ele citou uma informação muito bacana, ele falou que ele faz o cross, mas ele treina a musculação, né? Então, assim, a gente traz muita importância da musculação, né? Principalmente pelo fatoridade, né? Por isso que eu fiquei feliz com o resultado dos participantes. Porque, assim, se o cara perdeu peso, ele perdeu massa gorda, partiu dos 40 pra cima, ele precisa se preocupar com massa magra, né? Então, ele tem que trabalhar a musculação, né? Tanto que, assim, nós temos uma média de 32% do público é idoso lá no SESC. Nós temos um grupo 60 a mais que são 230 idosos, né? Então, assim, preocupados com fortalecimento, com mobilidade, com atividade e o dia a dia, né? Então, mesmo assim, alto nível também precisa de uma musculação, ele complementa. Temos uma equipe de judô que compete a nível de Brasil, perfeito. Mas ele tem a musculação por fora também que contribui no treinamento dele, melhorando o índice dele de resultados dele. Legal. Ó, os participantes do Projeto Verão, quero todo mundo três vezes por semana no SESC, Esse negócio de duas vezes. Não! No mínimo, tá? Cobrança minha aqui. É a reta final, né, meu? É a reta final. Já já faremos as reabaliações e aí a gente apresenta no dia da final. Maravilha. Arthur, obrigado. Obrigado. Professor, obrigado. Maravilha, Deus te abençoe, tá? Abençoe você também. Obrigado pela parceria, pela confiança conosco aqui, tá? Grande abraço, pessoal do SESC. Posso mandar um abraço para a galera do SESC? Deve! Por favor. É verdade, eles cobram a gente. Pô, manda um abraço pra gente. Fala aí. Pessoal, eu queria mandar um abraço aí a todos os professores, todos os alunos, tá? Que estão assistindo a gente aí. Um abraço pra vocês, um beijo. Fiquem com Deus. Legal demais, é isso aí. A cobrança é grande, gente. A galera que tá torcendo lá, é importante, né? Que tá lá trabalhando também. Fechou. Tô junto, valeu, obrigado. Gente, tá aí, ó. SESC Camilo, você, Rayane, Irone, Josiane, né? Né? Jeter, João, Eduardo. Três vezes por semana, tá bom? Eu vi o gráfico ali, eu vi o nome ali. Quero todo mundo que chega aqui em fevereiro, mas claro, vai no seu limite, tá bom? Mas tá sendo muito bem acompanhado, assistido por toda a galera lá do SESC também, do ICC, da Magras, com uma reta final agora de Projeto Verão, todo mundo lindão e lindona, tá bom?